Olá pessoal, mais um vídeo novo aqui para apresentar Uma manutenção sozinha Já tirei alguma água A água está a ficar meio verde É o calor, como eu vos digo, 3 dias tem de trocar a água Beleza Escalas Sua gente Meleza Amor Gira Se acho que a gente olha bem A مworker Usa 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 Aqui estamos a refrescá-las um bocadinho, está muito calor, estamos aqui a dar uma banhão para elas fresquinhas. Não se esqueçam de querer gostar, deixem o vosso like, subscrevam no canal, partilhem o canal. Não se esqueçam de querer gostar. Oi, 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 oi. Meu salvador és o maior. Não se esqueçam de querer gostar. 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 O que é isso? Um obrigado a todos que tem partilhado, tem ajudado o canal, muito obrigado mesmo, estamos juntos, vejam o vídeo até ao fim, obrigado.